Com uma renovação de 50% da bancada, os 10 deputados eleitos pelo PPS foram empossados na manhã deste domingo na Câmara dos Deputados, durante solenidade de posse dos parlamentares que ocuparão as 513 cadeiras da Casa para a Legislatura de 2015 a 2019. Entre os que tomaram posse, 289 são deputados reeleitos e 198 assumem o mandato pela primeira vez. De acordo com o líder do PPS, Rubens Bueno, o grande desafio dos 10 deputados eleitos do partido será fortalecer a atuação da oposição ao governo do PT, o combate à corrupção e dar continuidade na luta pela aprovação da reforma política e tributária. Olha, o grande desafio nosso é fazer valer a força do parlamento brasileiro, reafirmar a nossa disposição de combate à questão da corrupção, de combate ao desgoverno, de combate ao desmando, de falta de investimentos em infraestrutura, de ver o país efetivamente ter uma gestão e contribuir para que esta gestão seja pelo bem do povo brasileiro. Daí o papel da oposição. De outro lado também, nós temos que procurar botar projetos importantes, como as reformas, reforma política, reforma tributária, reforma sindical e trabalhista, todas aquelas que ajudem a modernizar o Brasil para o futuro. Segundo o deputado Moses Rodrigues, que chega à Câmara Federal pela primeira vez, a renovação do parlamento mostra o sentimento de que a sociedade quer uma nova postura dos deputados. Aproximadamente 40% na Câmara foi renovada. Isso é importante porque nós temos que oxigenar, trazer novas ideias para o parlamento, pessoas também comprometidas com o país e com a sociedade brasileira, para que a gente possa avançar cada vez mais. Após a posse, Sandro Alex, que assume o segundo mandato de deputado federal, disse que o parlamento precisa atender as reivindicações da população. Ele defende maior fiscalização ao orçamento, o combate à corrupção e, principalmente, a aprovação da reforma política e tributária. Nós teremos pela frente muito trabalho, um ano onde a população pede a fiscalização a tudo aquilo que nós acompanhamos nos últimos meses, referente a desvios e superfaturamentos, que inclusive envolvem parlamentares. E, portanto, nós temos o dever de fiscalizar e punir todos esses escândalos que foram anunciados. Nós temos um compromisso de legislar para as mudanças importantes, seja na reforma política ou na trabalhista, ou mesmo projetos que estão aqui há anos aguardando um encaminhamento, uma aprovação de 30 horas de enfermagem, ou até mesmo regulamentação de profissões. Nós temos um orçamento, porque o que não falta no Brasil é dinheiro. O que nós temos que ter é a boa aplicação do dinheiro. Porque, se nós tivéssemos uma fiscalização maior ao orçamento, tenho certeza que o dinheiro não precisaríamos ter avanços de tributos, de tributação e novas taxas para que a população brasileira pague por desvios e corrupção. O que nós temos que ter, então, é combate à corrupção e uma boa aplicação do orçamento. E quem faz isso? O parlamento, o legislativo, a Câmara Federal. Portanto, hoje, todos os eleitos assumiram esse compromisso. Nós, da bancada do PPS, mais uma vez, reafirmamos o nosso compromisso de fiscalização total ao Executivo e de acompanhamento das leis importantes para a mudança desse país. Alex Manente, eleito com uma votação expressiva, disse que o parlamento precisa intensificar a luta contra a corrupção e garantir a aprovação de matérias que ele considera importantes para a segurança pública do país. A população mostrou nas urnas que nós precisamos, de fato, modificar a maneira de entender como é a representação pública. E o mandato do deputado federal tem uma importância significativa nas reformas, que há muito se fala, mas nada se concretiza, como, por exemplo, a reforma política e tributária, tão necessária no nosso país, o enfrentamento da atualização do Código Penal, que é muito arcaico e estamos observando a segurança pública cada vez mais deficitar e sem a justiça adequada para combater a criminalidade. E também temos que estar atentos, principalmente, aos desafios que temos para poder punir severamente as questões envolvendo corrupção no poder público, que é um mal que assola a nossa sociedade. Carmen Zanotto, que volta para a Câmara Federal na condição de titular, defendeu o fortalecimento da bancada feminina no Congresso, que é composta de 51 deputadas. Ela disse também que vai dar continuidade nos projetos de melhorias para a área da saúde. A bancada feminina cresceu, mas não cresceu da forma que nós gostaríamos, cresceu muito pouco. Agora, a bancada feminina tem uma característica, independente do número de parlamentares, nós somos uma bancada unida, já tivemos as nossas primeiras reuniões e, com certeza, nós vamos estar trabalhando para garantir os direitos das mulheres, aqueles que já foram conquistados, mas efetivamente fazer com que a mulher tenha seu espaço no mercado de trabalho, na política, porque a mulher está em vários setores. Hoje, nós somos mais do que 50% da população brasileira e é desde a mãe que sabe todas as dificuldades dentro de casa até a mulher empresária. E nós vamos ter muita tarefa a partir desta posse, em especial com todos os problemas que o país está enfrentando na busca de soluções, em especial para o setor de saúde. Em seu segundo mandato, Arnaldo Jordi espera que as reivindicações da sociedade possam ser atendidas e que a nova representação lute por mais propostas de combate à corrupção. O Brasil está vivendo uma crise, uma crise de valores, uma crise econômica que começa a ameaçar os fundamentos, a estrutura da nossa macroeconomia e isso tem repercussões principalmente na população mais carente, na população que está mais desprotegida dos serviços e equipamentos que o Estado tem de lhe oferecer. Então, eu espero que essa nova bancada, tanto de eleitos agora no primeiro mandato, que são quase 200, como os que estão renovando por mais um mandato a sua representação, possam se associar mais a essa sensibilização das ruas brasileiras.